O que é que é um tanque? Ei, quem é que me empurrou? Ei, quem é que me empurrou, meu? Ninguém me empurrou, estás aqui sozinho. F***, eu vou até gravar isto, men. Eu estou a pontar para o gajo. Começa a ser empurrado contra a parede. Mas que merda é esta, men? F***, estou a f***. Há um gajo de Type 2A no meio do fumo. Mas vamos para baixo, vamos para baixo. Vamos pescar a B. Vamos para baixo. O que é que me empurrou? Me empurrou? Sim. O que é que não está a beacon? Não, é que não. Vamos, siga. Quando puderes, me empurrou. Quem é que me empurrou? Eu. Sniper ali. Morte, há mais um. Objetivo! Ah, sim, senhor. Caralho, ai, ai, ai. F***, falhei na ponte. Aí, não vi. Falhei na ponte. Falhei na ponte, tenho tido nas milhares, senhoras. Não sei. Merda, meti numa de terbuste, falhei na ponte. Aí, eu não vi para a p***. F***. 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 Estão ali de lá de fora. F***. Mata-me a mim. Ai, caralho. F***. Tenta-me a começar a chatear. Tuca, 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 tuca. Calma. F***. Não acertei na ponte. F***-se caralho. Não é, deixou-me mais engraçado. E tu do King está? Ah, é para porra? Não. Estamos a lutar contra oito garços, meu. Estão a falar. Tudo bem, cara! Já dá tickets caralho Ai, matei um gajo com o... Ah, difícil! Falhei! Ah, obrigado! O que é que apareceu lá? Smoke, já apareceu mesmo? Smoke, grenade... Vou gravar... Carro? Socorro aqui, que anda no... Morto! Squad, vai! Aia, ai... Aia, ai... Aia, ai... Aia, ai... Vou gravar... Ai! Aia... Aia, cu caralho! Aia, cu caralho! Voido, ele pode parar! Oito vo vingos! Olha, não poderiam andar para cima dela. Não vejo. É louco. Já arrebentou-se. Bom, pelo menos os dois tanques já foram, não é? Sim, é positivo. Está aí atrás dessa parede. Vai ter aí outro tanque, vai ter aí outro tanque. O que é isso? Diga, é o que é isso? Vai-te e o Tiger. O que é o Tiger daqui é, acho que... Olha, cura aqui o nosso amigo. Sim, vai curar mal. É pá, não. Tudo a um gancho atrás da parede do meu. Ainda não. Ah, caralho. Foda-se! Eu quero sim... Não tô ligado... Bora, bora, bora... Foda-se... A remete... O cara se levou com o parênto dos corpos... Cai aqui, cai aqui... O que é que eu tenho que buscar? É, obrigado. O que é que está a correr muito a mal? Mandei um VNA. Ué, PNA. Não, sim, não foi VNA, foi ali ao lado. E se tem minas no chão, pá? Não os deixem passar. Ah, aqui no Brasil. O tanque e tudo. Ai, os gajos aqui neste corredor foram completamente derramados. Sim, está aqui. Olha a TV. Ah, não, só temos pessoal na C, f***. Costas, costas. Isto é bem para... Pessoal na C, estamos a perder. Ai, sai, 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 sai. Caralho. Eeeeee. O gajo por exemplo. Agora morri com os gajos de alta. Um tonto para o lado ainda bem. Comeram a minha caixa. Comeram-se! Ah, eu tenho um artificial. Comeram-se no ar! Comeram a minha caixa. Não há um ataque da B. Já não havia um ataque. Gajoso, matem-se! Lá temos outros foguetes! A morte E a EF também está apertado Eu tenho aqui 4 filhas da puta Agora EF Estamos aqui a perder a parte toda de cima Você pode meter a off track com uma granada Vai da gás por baixo A nossa equipa é muita fraca São uns quartos, estão todos quietinhos Estão todos nos cantinhos Não posso é que furar assim É que nós estamos a perder aqui por cima tudo Ai caralho entrei aqui triple cube Ai caralho limpei aqui esta coisa todo Foda-se 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 casar Foda-se 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 Ai sniper Cuidado está a memória para aqui grá Foda-se Foda-se Vai até F1 para avançar agora Foda-se 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 Ataque da esquerda Que dano de sniper Amel, Amel, não esquece do Amel Tá aqui Amel Proteja-se aqui, vou poder engajar o tango Tô a pegar fogo Também é um fogo Help me Já tá, já tá Vai, vai Não mexa aqui Vai, vai, vai Tem que esperar Mais Amel, mais Amel Gaja direita, gaja direita Tá aí Tá ali sniper? Aiê, como é que fiz sniper? Que jogada do caralho Muito fixe Os dois tanques desde o início Ataque do meu corpo É em cima 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 do meu corpo É em ataque 2 A distância 3 de ataque Morte Ai, fiz, faz-me restar Eles vão conquistar a sema Volta pra trás Como é? Alongar, alongar, alongar Dois E costas Ai, caralho E aí pá É pá É pá, foda-me O que é que tu não podes? O que é que tem no meio do fumo? Eu O que é que tem no meio do fumo? Cuidado, greyhound E sherman lá em baixo Acabou de me cair Acabou de me cair A outra vez Tis a ver Estou morto Mano, eu estava no meio do fumo sozinho Eu matava de sol à toa Um gajo aqui? Foda-se, matei um gajo Na minha equipa Não há um medic aqui? Estou morto? Foda-se, mas não há aqui outros medicos Eu cheguei Eu meti, drogo Foda-se Ai, eu peguei Ai, eu me ganhei Não me engrado Foda-se E aí Tocaval-se Pega-se Está o objetivo Atenção Atenção Não somos mais conscientes É de cima, é de cima. É para ir a cena mesmo? Não é preciso. Estavam aqui dois gajos. Matei-o só os dois. Agora podem vir só conquistar. Está ali, está ali, está ali em cima. Bem feito até agora, mas não há tempo de relaxar. Já está lá. Aqui. Caralho, vai matar-me o gajo. Entrará alguém aqui no meio? Off track. No meio, passou pela D. Está na principal. Vou ao caixa. Medic, medic. Fechou pela esquerda. Já está cheio. Já foi. A ver está cheio. Do lado de lá. Oi, caralho. Estou aqui, irradiado. Nós não estamos aqui. Em cima do meu cortão. 3, 4, 5. Ai, em cima do meu cortão. 6 gajos. Ai. Vou precisar de ajuda no D. Caralho, vou me esconder. Estou pegado, pá. Continua, vou precisar de ajuda no D. Mal posso atuir. É pá, já estava a fazer isso por lá. Onde é que o Coyos consegue? Eu não consegui me fazer isso. Preciso de médico. Ai, tanto caixa. Não consegui matar hoje. Preciso de médico. Não tem combate. E depois, claro que tu. Não consigo. Tem para aí um. Meu Deus, não consigo. Preciso de ajuda, caralho. Está um médico que importa. Está um médico que importa. Igor, está um médico que importa para frente. Não entra aí. Isto é sucesso, caralho. Foda-se. Sempre aí. Bora, caralho. Estamos, estamos. Espera para fazer-se fonte. Vou mandar para o Coyos. É, não ficou o fumo. Cuidado que aqui é uma minha. E está um gajo mais à frente. Está um gajo mais à frente. Estou indo na minha e até o gajo. Quem é que vê a minha streak louca, meu? Olha o meu score. Os gajos estão aqui em cima. Obrigado, gajo. Está aqui um gajo ainda, meu. Não mal. Ai, o caralho. Vamos ver. Está aqui um filho de puta. Estavam alinhados os cabrões. Estavam a fazer res. Eu esparei nos dois e não matei nenhum. Não, mataste no outro. Está aqui gente deste lado. Está aqui gente deste lado. Estão a dar a volta por trás. Estão a dar a volta por trás. Estão a ter aqui um tanque. Atenção as costas. Vão aparecer nas costas. Eu posso chegar aqui. Caralho, somos os unicos na Demon. Como é que isto é possível? Vem aqui, vem aqui. Já limpei dois aqui nas costas. Vem mais aqui. Preciso de ajuda. Três. Estou preso. Estou a ouvir tantos gajos a dar a volta. Estes tem muito gajos aí agora. Quatro, pois? Já foram quatro. Ui, aqui já estão dois. Está cheio, está cheio. Estou a estar a volta agora. Tem que ir apanhar a emo. Aqui dos do chão. Um peixe. Ui, ui. Deixa eu vir aqui para um sítio. Um peixe. Ali. Aí. Que chute. Ai, foda-se. Cai um deitado. Está aqui um gajo deitado no chão. Man, nós capturamos isto. Tem uma granada para aqui. Não tem granada. Tem um gajo. Está aqui. Deitadinho. Médico escondido. Tem uma granada para aqui. Outro. São dois. São dois aqui agora. Não sei, não sei. Estão a avançar. Comente the rock. Não consigo. Vamos subir mas... Ii... como e que é possível? Deixe o gajo arder. Eu se não mata esta merda. Ta muito forte. Man, não temos ajuda nenhuma, mano. Não, 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 não. Igor, cuidado, quem mais? E são tantos. Nem comente. Nem comente. Que agressividade. Foda-se. Mal faço spawn, caralho. Nem consegui mexer. Gostaste de campos. Adorei.